Só da Cinta Nauta, hoje estaremos trabalhando o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18. É o texto que diz, não se embriague com o vinho que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E aí nós temos o texto em português, que nas nossas Bíblias mais tradicionais aparece, não vos embriaguei com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma linguagem mais ou menos assim. Aqui na parte de cima nós temos um texto em português claramente, dá para perceber isso. Aqui nós temos embaixo o texto grego que gerou essa tradução, ou outra tradução qualquer. Esse aqui é o texto grego do Nestro e Aula de 28. Então, só fazer uma rápida apresentação aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O objetivo do vídeo é exatamente provar se a ideia, quando Paulo diz mais enchei-vos do Espírito, se a mesma ideia que tem aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, se você é do movimento intercostal, você tende a ler esse versículo e bater o olho aqui e dizer, olha, claramente que a ideia mesmo, se encher do Espírito, que o Espírito, às vezes, entrando com uma ideia aqui de um conteúdo, alguma coisa que se derrama sobre outro, a água, como o conteúdo foi colocado dentro do copo e derramado sobre alguém, coisa do tipo, até encher, ou a água derramada dentro do copo até o copo ficar cheio. Mais ou menos essa ideia aqui se tem. Então, dependendo da visão que você, de qual movimento, de qual segmento religioso você é, você tende a observar as coisas de um modo um pouco diferente em cada contexto. Tá, então o objetivo do vídeo é mostrar se realmente existe a mesma ideia, a mesma noção ou é diferente. Tá, então aqui, rapidamente, já apresentei, esse é o primeiro texto e o texto em português. Depois nós temos o texto grego. Esse texto grego vai gerar exatamente a tradução. E aqui nós trouxemos exatamente um texto pra fazer o contraponto aqui dessa ideia. Beleza? Aqui nós temos do lado aqui, ó, nós temos alguns estudiosos. Deixa eu pegar aqui. Nós temos alguns estudiosos que a gente consultou, dentre outros que não coloquei aqui, pra gente ter uma base de alguma discussão sobre isso. E aí nós temos, por exemplo, aqui, eu vou explicar o texto grego rapidamente, depois eu volto a esse momento aqui. O texto grego é formado por uma conjunção, né? A conjunção cai, a conjunção cai, que às vezes é traduzida por i, nesse caso. E aqui nós temos o adverbo negação, não e não. Aí nós temos um verbo aqui que ele está no imperativo. O imperativo é aquele modo, né? No grego o imperativo é um modo também. No imperativo, o imperativo geralmente expressa um desejo daquela pessoa que fala, né? A pessoa, ela quer que aquilo aconteça. Geralmente o imperativo não aparece na primeira pessoa, né? Ninguém dá ordem pra si mesmo ou pede o favor pra si mesmo. Então aparece na segunda e terceira pessoa, por exemplo. A terceira pessoa vai buscar lá o subjuntivo e aí a conversa vai, né? Beleza. Aqui nós temos, por exemplo, esse verbo, como eu já falei, ele é um verbo metif, né? Esse verbo, ele, pela forma, o imperativo, geralmente, esse aqui é o imperativo presente. Geralmente ele vai buscar ali a mesma forma, a mesma estrutura do presente, do tempo presente, lá do indicativo. Então, às vezes é difícil você distinguir entre a voz média e a voz passiva, tá? Porque ela vai ter a mesma forma. A maioria dos estudiosos que eu já consultei sobre esse texto dizem que essa palavra aqui, esse verbo está na voz passiva. Hum, né? Um estudioso que eu vi, né? Uma obra, inclusive, de peso, diz que ele está na voz média, mas a maioria diz que está na voz passiva. Então, beleza. Então nós temos aqui esse verbo que ele traz a ideia de... Exatamente a ideia de... Por exemplo, e não... O pronome está aqui, né? Vocês, né? E não vos embriagueis. Isso aqui é a segunda pessoa do plural, acho que eu já falei isso ou não, não sei. E não vos embriagueis com o quê? O que você vai usar pra se embriagar? Oino. Oino é exatamente vinho. Vinho aqui é o substantivo, o substantivo vinho. Esse substantivo vinho, ele vai ser usado aqui como o instrumento que é usado, né? Então, também os estudiosos do grego, nesse momento, citam essa parte aqui do texto como sendo um instrumento, exatamente. Um instrumento usado aqui pra embriagueis. Eu vou ficar embriagado com o quê? Com o vinho. Esse é um instrumento usado aí praquilo. Beleza. Quando a gente fala dessas classificações minoritárias aí, né? Mais pormenorizada. Por exemplo, isso aqui é um dativo. Existem vários tipos de dativo. Essa classificação, ela leva um pouco de discussão, que não é o objetivo do vídeo ficar discutindo aqui características de um e de outro, mas é isso. Vamos ficar com o dativo de instrumento. Instrumento usado pra levar essa embriagueis. Então, quando pegamos aqui, essa parte, nós temos que ir não nos embriagueis com vinho. Pronto. O que que tem nesse vinho, nesse ato de embriagueis? Aí nós temos em, que é exatamente uma preposição, em que, né? E aqui um pronome relativo que, por exemplo, né? Pode ser usado assim, em que, né? Em que, e aqui nós temos o emi, né? Nele, a contenda, né? No emi na terceira pessoa, né? O emi em que, a contenda. Contenda, que palavra é contenda? Aqui, ó. A sótia, é palavra contenda, tá? Ou então, libertinagem. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho essa palavra um pouco mais à frente ali. E aí nós temos uma, exatamente uma conjunção adversativa, né? Nesse caso aqui. Ó, não faça isso aqui, né? Isso aqui é um, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um imperativo, imperativo de proibição. Então, não vos embriagueis com vinho. É a proibição, tá? E aí você vai ver também a ideia do passivo. Os dois verbos estão, todos eles aqui, esses verbos aqui. Tanto este, quanto este aqui. Eles estão no imperativo, eles estão no imperativo presente, segunda pessoa, do plural. Então, nele vai ter também a ideia de um passivo, né? A ideia do passivo, como é que chama lá? Esqueci, deliberativo, causativo, alguma coisa assim. Permissivo, né? Beleza. Então, nós temos isso aqui, dentro dessa estrutura, né? O que que há nesse vinho? Em ró, né? Em ró, este. Em ró, este. Aqui, o que que tem? Em que ar, né? A sotia contenda, mas, né? Aqui, ó. Mas, alá, né? Que a palavra alá, que é a diversativa, mas. Entretanto, todavia, né? Mas, olha aí, nós temos aqui a palavra aqui. Pleruthe. Pleruthe. É exatamente a ideia de enchei-vos, né? Como está aí em segunda pessoa, também imperativo. Exatamente, todos são aqui em imperativo, né? Ele está exatamente colocando aqui aquilo que ele deseja que seja feito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos en. Aqui, exatamente a mesma conjunção, a preposição que estava aqui no início, né? O en, só limpar aqui, mas fica direitinho. En aqui e aqui, tá? O problema da discussão, eu estou ali em cima dessa parte aqui. Então, chegamos aqui já. Eu vou passar o slide aqui, para a gente já avançar um pouquinho, e depois a gente volta para essa discussão. Eu só apresentar algumas palavras aqui. Por exemplo, tem a palavra metisco, né? Que é exatamente aquele primeiro verbo, o verbo embriagasse. Aqui está o verbo, o sentido dele embriagasse, o sentido é bebedasse, coisa do tipo, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, alguns textos onde esse verbo aparece. Ele aparece somente três vezes no Novo Testamento, uma vez em Lucas, aí nessas referências que você pode consultar aí na tela, tá bom? Somente três vezes. Esse outro, outro, não é nenhum verbo, mas é substantivo. O substantivo, a sotia, ele significa vida dissoluta, coisa do tipo, né? Libertinagem, devassidão, coisa dessa natureza. O sentido aqui é coisas que às vezes você faz e você não planejou, você não tem controle do fim daquilo ali. Ou então, no sentido de libertinagem, quando o sujeito já faz uma ação que não tem volta. Então, o sentido está aí. Não vos embriagueis, convinho. Beleza? Essa palavra, ela aparece no Novo Testamento também três vezes, tá? E aparecendo os livros e os autores, onde ela aparece. Nós temos aqui também, agora, já voltando para o texto, para a discussão, esse texto, ele está no presente aqui, ó. Não se embriaguem. Não se embriague. Aqui você pode ter a seguinte ideia. Esses irmãos, como alguns autores comentam, né? O presente traz aquela ideia de uma ação que está acontecendo. Mas eu já gravei vídeo, inclusive, aqui sobre 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, por ali assim, que o presente não necessariamente só traz essa ideia, né? Ele traz outra ideia. Por exemplo, você pode ter um presente gnômico, você pode ter infinitos outros tipos de presente aqui, e não necessariamente, como diz... Um autor que fala sobre isso, não sei se é o Robertson, um dos autores, fala que não necessariamente, nesse caso desse texto aqui, o sujeito precisa estar praticando esse ato de embriaguez, né? Alguns autores que querem argumentar no sentido, mas outros autores, como eu também já comentei em vídeos anteriores sobre isso, não necessariamente o sujeito, a quem está sendo dirigido aquele pedido, aquela ordem, enfim, ele não precisa estar praticando aquilo. Mas é uma advertência que é feita a ele, né? De forma gnômica, enfim, de várias outras formas, e ele não precisa estar praticando aquilo. Então, nesse sentido, suponhamos que os irmãos não estejam praticando isso. Não se embriague com o vinho, que leva a libertinagem, mas deixe o Espírito Santo vos guiar ou encher, né? Desse sentido pelo Espírito Santo. Bom, nesse sentido do tempo presente, tem uns que você pode alegar, por exemplo, que a ideia aqui é que os irmãos estavam se embriagando, e Paulo diz, olha, você pode dizer assim, a tradição melhor seria não continue se embriagando com o vinho, mas continue se enchendo o Espírito. Aí ficaria uma incoerência, né? A questão dos que gostam das implicações lógicas, né? Um amigo meu aí, ele gosta muito de citar essa questão, né? Aí nós temos essa ideia aqui. Se eles estavam se embriagando e mesmo assim continuando se enchendo o Espírito, qual a razão de eles precisarem ficar? essa advertência, uma vez que já estava dando certo se embriagar e também se encher do Espírito. Então não daria muito certo. Beleza, então a ideia talvez mais coerente é que eles não estavam praticando, e se tivesse, a ideia é que pare. Não tem negócio de ideia contínua, porque está no presente. Então nós temos aqui, aí a frase que realmente dá problema é exatamente isso aqui. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui nós temos, já falei de voz passiva e tudo mais, mas não quero deixar nenhum detalhe aí. Por que que esse texto deve ter exatamente o mesmo sentido daquele de Atos capítulo 2, versículo 4? Essa questão. Quando a gente olha aqui, quando você, por exemplo, é pentecostal, como eu já comentei, ou segue um outro, você pode chegar à conclusão de que quando Paulo diz encher pelo Espírito, é que o Espírito funciona como uma espécie de conteúdo. Eu tenho que me encher mais do Espírito. Aquela mesma ideia de Atos 2. Só que algumas autoridades em grego, elas colocam uma objeção interessante, que aqui, nesse caso, você não tem. O que você tem aqui? Você tem exatamente aqui um dativo. E o dativo, nessa estrutura aqui com o N, toda essa bonitinha aqui e tal, nós temos o verbo plerustem aqui. O verbo plerustem, que é pleno, encher a ideia de estar completo, ele não é usado no Novo Testamento. Por exemplo, aqui, o N mais o plerustem, ele não é usado no Novo Testamento, em outro lugar, com esse sentido de um dativo de conteúdo. Então, quando se quer expressar uma ideia de um conteúdo, nessa estrutura, nesse sentido aqui, você usaria um genitivo, né? Que é exatamente o caso que está lá em Atos capítulo 2, versículo 4, quando lá é usado, em vez de pneumatia, é usado aqui, ó, pneumatia, você vai usar lá o pneumatós, né? Acho que é pneumatós, acho que é isso, pneumatós, que é exatamente o genitivo da terceira declinação, terminado ali no Tós, né? Aquela ideia ali. Aí, naquele caso, sim, você pode pensar exatamente uma ideia de um conteúdo. Nesse caso aqui, não dá para pensar a ideia de um conteúdo, porque algumas autoridades em grego, inclusive, autoridades realmente, com grande cabedal, realmente apresentam alegações que são interessantes, né? Você tem várias gramáticas antigas aí, estudiosos antigos, que vão corroborar com essa ideia, dizer que, se isso aqui foi exatamente um dativo de conteúdo, ou seja, o Espírito Santo no sentido de um líquido que você joga ali até encher completamente nessa ideia, então, você vai ter a primeira vez que acontece essa estrutura no novo cessamento em nenhum outro lugar mais, né? Porque isso não tem exatamente nenhuma base em outro local, né? Alguns autores chegam a dizer que essa construção, essa ideia, ela é vazia, é vazia gramaticalmente, ou seja, ela não pode existir, ela não tem sustentação. Então, basicamente, isso que algumas autoridades, como eu já mencionei lá no início, algumas autoridades que eu consultei, vão dizer mais ou menos alguma coisa isso, preferencialmente ali, o malista, né? O alisson, né? Malista é a palavra preferencialmente, né? Principalmente em grego, que já tem um vídeo aqui sobre ela. Então, autores aí vão falar exatamente isso, para concluir o sentido, nessa perspectiva que estou apresentando aqui, não pode ser a mesma perspectiva de Atos 2, no sentido de um conteúdo, né? O Espírito Santo como um conteúdo, mas a ideia básica é que você poderia também ter ali Jesus como sendo um agente, que não aparece no texto, mas ele está ali, né? O agente está trabalhando, Jesus nos encheria, encheria o crente ali com alguma coisa, através do Espírito Santo. O Espírito Santo apareceria ali como agente intermediário daquela ação. Então, você poderia pensar, que coisa seria essa que eu devo me encher? Poderia ser o fruto, poderia ser dons, enfim, várias outras questões, ou até mesmo, como alguns propõem, a plenitude completa da trindade, uma vez que esse verbo aparece muito relacionado aí a alguma pessoa da trindade, o plerol, né? O verbo plerol aparece nesse sentido aí. Então, fica essa questão, respondendo aquela pergunta do início. Nessa perspectiva, realmente, esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, não tem o mesmo sentido de o Espírito Santo no sentido de um conteúdo que eu vou me encher do Espírito Santo. Eu não vou me encher do Espírito Santo, mas eu vou me encher, através do Espírito Santo, de alguma coisa, né? Essa é basicamente essa ideia aí que algumas autoridades em grego, o grego nos permite dizer, aqui, dentro dessa perspectiva, no recorte de autores que consultei. Tá bom? Obrigado aí por ter chegado até aqui. Deixa aí qual é a sua opinião sobre esse texto. O que você acha sobre esse texto? Você continua numa visão, talvez assim, uma pegada mais pentecostal, a que realmente está falando para a gente se encher do próprio Espírito Santo? Ou você tem outra explicação desse texto? Deixa nos comentários aí. Se quiser fazer algum comentário, alguma correção, alguma coisa, comenta aí que realmente a gente agradece. Valeu, fui!